Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de Apex Legends. Olha só que vídeo interessante, isso aqui é fundamental pra cada um de vocês que esteja começando a jogar o jogo agora. Entender como as lendas funcionam, qual é a melhor ou pior, em geral, com a melhor ou pior pro seu estilo de jogo. Vale lembrar que se esse vídeo for útil pra você, se inscreve no canal, vai ter mais, deixa o seu like e põe nos comentários qual a sua lenda favorita, qual você acha a melhor lenda no momento e qual você acha a pior lenda no momento e por quê, ok? Esse é o vídeo de opinião, a gente pode bater um papo muito legal nos comentários. Então, sem mais delongas, já vou soltar a bomba aqui e conforme a gente for falando das lendas, vocês vão entender porque essa é a minha opinião, ok? As piores lendas do jogo no momento são, dois pontos, Gibraltar e Pathfinder, ok? Gibraltar e Pathfinder são as duas piores lendas do jogo e as duas melhores lendas do jogo são Bangalore e Lifeline, ok? Então, vamos falar aqui de uma por uma e quando chegar em cada uma dessas lendas, eu vou argumentar pra vocês por que eu cheguei nessa conclusão, beleza? Bloodhound. Bloodhound é uma lenda extremamente útil e agressiva, mas não é de se surpreender que ela seja uma lenda que funciona melhor a curto alcance. Todas as habilidades da Bloodhound, elas são focadas em chegar mais perto do oponente, tá? As pegadas que ela vê no chão, o sangue que ela vê no chão, todas as marcas que você tem pra fazer o tracking do seu oponente, pra rastrear o seu oponente, te leva pra mais próximo dele. Concordam? O scanner, o scout que ela dá, pega os oponentes até uma distância média. Você não consegue rastrear quem tá muito longe. Então, faz sentido que a Bloodhound esteja sempre próxima dos oponentes. Além disso, ela só consegue marcar, né, e ver as marcações muito bem e se aproveitar melhor da sua suprema se ela estiver perto do seu alvo. Gibraltar. O Gibraltar é uma lenda defensiva, você não pode jogar essa lenda como se estivesse jogando qualquer outra. Todas as habilidades do Gibraltar indicam pra um combate mais a média distância e a longa distância. A principal desvantagem do Gibraltar, e o motivo pelo qual eu listei ele como a pior lenda do jogo, é o corpo dele enorme. O hitbox do Gibraltar é facilmente o dobro do hitbox de qualquer outro personagem, tornando um alvo muito fácil. É muito fácil você deitar o Gibraltar, ou você eliminar o Gibraltar do jogo, porque ele toma todos os tiros. Além disso, o Gibraltar tem extrema dificuldade a curto alcance. Você não vai, com o Gibraltar, conseguir ganhar uma briga de shotgun. Você não vai conseguir ganhar uma briga de submetralhadora. Considerando todos esses aspectos, o Gibraltar também tem uma suprema, da qual ele próprio leva dano. Então você não pode chamar o bombardeio e ruxar o seu oponente ao mesmo tempo, porque você vai acabar sendo danificado. Então todos os indícios são de que o Gibraltar não funciona bem a curto alcance, que acaba sendo ali necessário. O jogo acaba juntando todos os players. Não é? O anel vai fechando, vai deixando o jogo cada vez mais próximo. Então mais próximo do final do jogo, o Gibraltar ainda consegue ter mais dificuldade. Vocês conseguem compreender? O escudo dele é uma ótima utilidade, tanto para ressuscitar oponentes, quanto para dar aquele cover desejado na hora de sair do fechamento do anel, coisas do tipo. Porém, ainda, na minha opinião, é uma lenda que tem muita desvantagem. Por exemplo, o Gibraltar demora um segundinho para puxar o escudo dele. Logo, a curta distância, que é uma distância onde você trabalha mirando, tirando a mira, para ter uma noção maior, depois você foca um alvo, você dificilmente vai ficar com a mira puxada o tempo inteiro, para usar o seu escudo. Então o Gibraltar vai tomar muito dano, mas evita os headshots por conta do escudo. Já ele, com esta mesma habilidade, tem uma vantagem em brigas de sniper, por exemplo. A longa distância, você não vai receber headshots. Você pode esconder o seu corpo atrás de cover e trocar com uma facilidade maior. Então o Gibraltar, na minha opinião, é a lenda mais difícil de ser jogada e, em geral, é a pior lenda do jogo por estes motivos. Lifeline é uma das melhores lendas do jogo, sem dúvidas. A capacidade dela de ressuscitar mais rápido os seus aliados derrubados é incrível. Além disso, ela põe um escudo na direção na qual ela está castando o seu res, a sua reanimação, e ela tem um drone de cura. Para complementar essas habilidades todas, a Lifeline é uma lenda que consegue usar aquela carga de suprema, o item carga de suprema, o tempo inteiro, porque a Lifeline literalmente pode ultar toda hora que a ult estiver carregada. Acumulou a habilidade suprema, você chama o supply drop para o seu time com itens muito valiosos. Então, pode ser que a suprema da Lifeline não seja tão eficiente mais para o final do jogo, quando o seu esquadrão está todo equipado. Mas, sem dúvida, do começo para o meio, até o finalzinho do jogo, chegando no final do jogo, ela é muito útil. Para mim, uma lenda indispensável para ter no seu time. Vamos agora para o Pathfinder, o nosso robô muito carismático. Eu adoro o conceito do personagem, mas, atualmente, por conta do tamanho dele, o hitbox está um pouco bugado. Às vezes, você acerta balas que deveriam passar entre as pernas ou debaixo dos braços do Pathfinder, já que ele é bem magrinho, né? E acabam acertando o personagem. Dessa forma, o personagem toma muito mais dano do que deveria tomar e acaba sendo uma espécie de Gibraltar, aliado com a falta de habilidades marcantes dele. O Pathfinder, ele é desenhado para ser um suporte, mas, talvez, a habilidade dele que mais tenha impacto no jogo de equipe seja justamente a passiva, a possibilidade de analisar os radares para saber onde a próxima safe vai fechar, ok? O gancho é muito lento para ser usado ofensivamente, então é só mais uma ferramenta de locomoção para você conseguir pegar os highgrounds. E o zipline, ok, para o time inteiro pegar highground é muito interessante, é uma suprema que carrega bem rápido, mas, em geral, este personagem é abaixo da média, sendo listado por mim como uma das piores lendas. Wraith é um personagem muito versátil. As habilidades da Wraith podem ser usadas tanto para dar um engage um pouco mais organizado, usando um portal ou usando sua habilidade de desvanecer, quanto para recuar também, se esconder, evitar um fechamento de anel. A Wraith é muito interessante também pela sua passiva, a possibilidade de escutar melhor tiros e escutar vozes e passos quando os adversários estão perto. Ela é facilmente uma lenda top tier. Eu só não listei a Wraith como uma das melhores lendas, e aqui eu estipulei que eu ia falar duas de cada, duas boas lendas, duas das melhores lendas e duas piores lendas, justamente porque o kit da Lifeline e da Bangalore são superiores, na minha opinião. Mas a Wraith ainda está ali top tier, ainda está ali muito bem colocada. É uma lenda nervosíssima. Olha só, queridos, a Bangalore talvez seja a lenda mais versátil do jogo por diversos motivos, tá? A cortina de fumaça dela ajuda tanto a você ruxar o adversário quanto a se esconder, lutear com bastante segurança e também ressuscitar os amigos em meio à fumaça. É maravilhoso isso. A Suprema dela tem um potencial de dano e de zoning parecido com o Gibraltar, mas as Orgivas têm ali um tempinho até explodirem. Mas você pode facilmente tirar os adversários das suas tocas com a sua habilidade suprema e isso te dá muita vantagem. E a passiva da Bangalore, meu Deus, é aquele sprint mais rápido, aquela velocidade de corrida quando você está sendo alvejado. Isso salva vidas demais. Aliado à velocidade de corrida, quando você desliza, você também desliza mais rápido. Então, acaba sendo uma lenda móvel, uma lenda de utilidade e parcialmente suporte e também uma lenda com um potencial estratégico e de zoning muito forte. E é por esses motivos que eu nomeei a Bangalore como uma das melhores lendas para se jogar. O Kaushik é outra lenda defensiva, copiando um pouquinho do estilo do Gibraltar e ele só não entra numa das piores lendas para se jogar porque o corpo dele, o hitbox dele, não é tão grande quanto o Gibraltar, ok? O gás do Kaushik não dá tanto dano, o dano é progressivo à medida que o adversário vai ficando, inalando esse gás, ok? E, mais importante, o aspecto mais crucial nas brigas usando o gás é que você consegue enxergar sem nenhum impedimento no gás e a visão de todos os outros participantes da briga fica ofuscada, inclusive de seus amigos. Você não dá dano no seu time, porém, a visão de todo mundo fica meio avacalhada. O Kaushik é muito interessante para você lutar em lugares mais apertados, onde você tem justamente espaço para difundir esse gás. Então, se você está ali na sua casinha, final do jogo, esperando um rush do adversário, consegue dropar suas bombas, este posicionamento é extremamente benéfico. Já quando você precisa rujar o adversário, como não é a característica da lenda defensiva, ele tem dificuldades. É, para mim, uma das piores lendas. Eu não estou acostumado a jogar com lendas defensivas, mas eu não costumo, eu não diria que é tão difícil, tão complicado de jogar quanto o Gibraltar. O Kaushik é ok. Mirage é, sem dúvida, uma das lendas mais divertidas de jogar, justamente pela quantidade de drible que ele tem, pela quantidade de zoeira, de enganação, de ludibriar, as tentativas de ludibriar o adversário. Mirage é divertidíssimo, porém, efetivamente, se o adversário conhece as habilidades do Mirage, isso perde todo o motivo de ser, porque você pode distinguir ali os hologramas do Mirage. Você não vai atacar um holograma, você não vai correr atrás do holograma, você não vai ser enganado quando ele ficar invisível, e o Mirage, vale lembrar, que não fica totalmente invisível na Suprema, ok? Ele faz aqui aquelas cópias, aqueles montes de cópias, e dá pra ver um vultinho enquanto ele se desloca. Basta um tiro, ou basta qualquer tipo de ação do Mirage, pode ser escalar, pode ser abrir uma porta, pode ser puxar uma arma pra que você saia do seu Ultimate. Se não me engano, abrir porta não tira a invisibilidade, mas tudo bem. Agora, acaba não sendo tão efetivo como uma lenda ofensiva comparado com Bangalore, comparado com Wraith, comparado, talvez, com Bloodhound, tá? Então, o Mirage é muito interessante, é uma lenda ok, mas não está ali nem no tier mais baixo, nem no tier mais alto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijão do Ogro, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma